Pra quem não sabe, a gente já tem um disco, e a gente tem um disco, é uma música bem... 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 Hoje eu venho e a nossa casa, tenho um disco, não, 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 não... É que bom que eu passei o troupeu e não tenho papel. Hoje eu gostaria de de se matar, como você que mudou e me deu. E para os parados mais raros Eu sou uma lei, melhor do que eu Lato com massa na canta Fuxa de pé de girassol Sol, 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 sol Chuchu, chuva lá se dá 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 Fuxa de pé de girassol Sol, 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 sol Chuchu, chuva lá se dá Esfilarão Esfilarão Mais em que você entra Eu sinto um ícone Ursta um ícone A CIDADE NO BRASIL